Beleza Tá, 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 tá Dois, dois, três, dois Tá, 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 tá Tá, 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 tá Cumpa as três E assim, cumpa assim, mano Cantarei de novo Pra meu coelho adescer Da primeira vez que eu cantei Não deu pra aprender Guarnece, batalhão Guarnece A vida cresce E o meu povo não quer mais se perder Cantarei de novo 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 aberto, fechado deixa suar como é que tá ali? já vi que salada, já põe lá, acho que... acho que a gente tá com fome vocês vão tirar foto da mesa antes vamos fazer um pratinho pro São Beridinho na Curiba deu tempo há moleque na Curiba na Curiba deu tempo Atende o trono e cola macia Agora de brigar, ele vai enrolar Atende o trono e cola macia Tá bonita, deu tempo E leva pra Salvador Atende o trono e cola macia Atende o trono e cola macia